Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, desde já peço que você se inscreva, já somos mais de dois mil inscritos aqui, então a gente está aos poucos aí crescendo e também me siga no brinquedinho, tá bom? E também ative aqui as notificações, tá bom? Para vocês não perderem nenhum vídeo aí que saí durante esse processo. Então, vamos falar um pouco hoje do Power Apps, né? Que é uma ferramenta, os programas integrados ao Office 365 da Microsoft, né? Basicamente, a função dele é desenvolver aplicativos com a finalidade empresarial. A gente não vai aqui desenvolver redes sociais, jogos, essas coisas, mas sim integrar aplicativos com sistemas de empresas, né? Então, basicamente, o nosso estudo como análise de dados é muito voltado para isso. A gente pode integrar, né? Aplicativos com Excel, Dataverse, que é uma proposta da Microsoft, SharePoint, Figma, Imagem, SQL, né? Então, você consegue criar, iniciar a criação de aplicativos de vários pontos, basicamente, né? Logo aqui abaixo, no criar, você tem outras opções, né? Então, você pode começar usando um tipo de modelo que também pode se adaptar ao seu negócio, né? Ah, na página inicial aqui, você também tem, de fato, outras, outra visão, né? Ou seja, você consegue ver os seus aplicativos que você já criou. Eu, você também consegue ver outras maneiras aqui também. Na parte do Learn, né? Aqui, você tem a opção de estudar, basicamente, né? Então, você tem que introduzir um aplicativo em modelos e auto-etraversa e personalizar o aplicativo que tem no Core Apps, é, basicamente, você tem ajuda e artigos também, observe e aprenda, enfim, você tem uma gama de recursos aqui, né? E também os aplicativos que você criar, né? Eles vão estar aqui na aba aplicativos, no momento, eu não tenho nenhum aqui, mas a gente vai criar, né? De fato, alguns aplicativos aqui dentro, eu vou te mostrar algumas opções, é, mas no Core Apps, você precisa ter uma conta empresarial, no meu caso, eu estou utilizando aqui o ambiente da Calir, né? Que é uma agência onde eu trabalho, é, então, você vê que eu já tenho acesso aqui a conta empresarial, né? Aqui, na minha fotinha, né? Você vê que o meu e-mail, a conta, né? De fato, aqui em configurações, você tem algumas opções, né? Como centro de administração, planos, configurações, e avançado, você consegue mudar o tremo, também, da sua, do seu Power Apps, aqui, tá bom? Então, dá pra fazer, dá pra utilizar isso aí, né? Ah, abaixo, terá, sem preferência de contato, de fato, né? Então, aqui também tem a parte de notificações, né? Então, você não tem nenhuma descanso no momento aqui, mas, quando você tiver alguma atualização ali, pode, eventualmente, aparecer aqui, ok? Bom, falei um pouquinho aqui do ambiente do Power Apps por alto, né? Vamos, de fato, aqui, começar, tá bom? A criar, né? Vamos criar um aplicativo em branco aqui, e aí você tem três opções, né? Na parte aqui da criação. Você consegue criar um aplicativo de tela em branco, ou seja, comece com uma tela em branco e desenvolva-se o aplicativo visualmente, adicionando componentes a eles. Quando estiver pronto, conecte-os aos dados. Você consegue criar um aplicativo em branco baseado no Dataverse, ou seja, cria um aplicativo baseado nos dados que já estão armazenados no Dataverse, a plataforma de dados low-code inteligente segura e escalonável. Cite o site do Power Apps, né? Então, cria um site sem códigos para públicos-alvos internos ou externos, personalize-o para que ele tenha um recurso e apareça o que você deseja. Então, é muito sentido aqui na parte de site, né? No aplicativo. Então, vamos, de fato, começar aqui criando um aplicativo em branco mesmo, tá? Aqui na página de tela em branco, você tem, ele te dá aqui no projeto aplicativo para o CDG de coletivo a centenas de fontes de dados. Se você consegue dar o nome do aplicativo, vou colocar aqui o teste, e você tem o formato tablet e telefone. Vamos dar uma olhada no formato tablet. Quando você clica em criar, ele fala aqui, get things ready, né? Estou preparando, de fato, ali o ambiente. Pronto. Carregando, você já tem uma nova visualização. Você vê aqui que tem a sua área de template, tá? Então, a área que vai aparecer para a sua audiência, ou que vai utilizar o Power, o aplicativo que você desenvolver, ele vai ver toda essa área em branco, tá? Essa parte aqui em cinza, é mais que mesmo no ambiente de desenvolvimento que você tem essa visão. Você tem aqui a parte de screens, né? Que são as telas. Você pode adicionar novas telas aqui também. Componentes também. Então, você pode adicionar um novo componente aqui dentro também, ok? Você tem a parte de inserção, né? Onde você pode inserir os recursos aqui. Caixa de texto, botões, tem os componentes aqui que você pode editar. Tem aqui, por exemplo, o input, né? Um botão, um checkbox. Enfim, tem bastante recurso aqui, né? Shapes ou formas, né? Que você pode estar inserindo no seu aplicativo, tá bom? E aqui ao lado, você tem algumas propriedades, né? Com base no que você estiver selecionando. Bem semelhante ao Power BI, né? No momento ali no Power Query, você tem aqui a parte onde você está navegando nas telas. E aqui atrás, do lado, né? Você tem ali, de fato, algumas propriedades que você pode renomear. Como, por exemplo, o nome, né? De fato, ali também no Power BI tem. Então, é isso. Vamos voltar aqui. Eu não vou salvar esse aplicativo. Vamos, de fato, ver aqui, né? Criar um aplicativo novamente. Criar um aplicativo branco aqui. Teste. E vou colocar o formato de telefone. Bom, o formato de telefone, vocês vão ver aqui... Opa! Vocês vão ver aqui um novo formato, né? O tablante era mais retangular. Aqui vocês vão ver um formato mais vertical. Que é, de fato, ali um formato adaptado para o celular, no smartphone. Enfim, olha aí. Você vê que ele é mais verticalizado, né? De fato, ali. E aí, a gente tem aqui, de fato, a parte de adicionar telas, né? Então, por exemplo, vamos criar aqui uma tela de bem-vindos, ok? E aí, eu vou adicionar, sei lá, aqui, teste label. E aí, você vê que, à medida que você vai adicionando nessa tela aqui, né? Que a gente vai brincar, os seus recursos, né? Os seus componentes, eles vão custando aqui, ó. Os seus objetos, né? Então, por exemplo, bem-vindos, né? E aí, eu posso centralizar isso aqui também, Aligned Center. Só que aí, eu vou colocar também outra tela em branco, né? Repara que o label, ele ficou nessa tela. Na segunda tela, não tem nada a ver com a... Com a segunda, não tem nada a ver com a primeira, né? Então, você já tem essa característica aqui. E aí, vamos, de fato, aqui, colocar outras. Por exemplo, na segunda aqui, eu vou colocar o look. Então, aqui, ó, insert. Outra coisa também, ó, por exemplo, vou fechar isso aqui, peraí. Deixa eu remover esse ícone, ok? Deixa eu trazer esse aqui, ó. Você pode simplesmente pegar ele, Ctrl-C, e vir aqui na segunda tela, Ctrl-V também. Ele é responsível nesse sentido, tá bom? Aqui, por exemplo, faça login para continuar, né? E aí, você pode vir aqui. Vou colocar aqui left. Vou criar mais uma tela aqui. Para... Vamos falar que é um aplicativo de escolas, né? Matérias, por exemplo. Um aplicativo de banco, por exemplo. Ele dá o extrato, né? Aqui... Ctrl-C, Ctrl-V. Aqui eu também posso renomear, ok? Então, aqui está o seu extrato, né? Bom, legal. Você vê que ele vai enumerando aqui. Aqui, por exemplo, você consegue, na parte de label, né? Aqui, direcionar, renomear, no caso. Label... Bem-vindos. Deixa eu colocar entre bem-vindos. No caso aqui também, a gente consegue colocar label login, né? Deixa eu renomear aqui para... Renomear para você mapear, de fato, o seu aplicativo. Porque os nomes também que você... Deu aqui, você se lembre, posteriormente, né? Na documentação, ou seja, onde você for... Explicar posteriormente. Aqui tem um texto. Você consegue definir aqui, ó... A fonte, tamanho, centralizado, né? Tá, 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 bom. Legal. Falando um pouco também aqui. Deixa eu deselecionar, né? A nível de aplicativo, você também tem um tema, ok? Para que você consiga dar algo mais vivo para o seu aplicativo. Ou seja, tem um Dark Blue, por exemplo, né? Vou deixar esse aqui. E você recebe que ele também tem um background color aqui. Que você pode mudar. Colocar também como custom, né? Mas também, você vê que ele tem a determinada cor ali para o objeto. Logo abaixo, tá vendo? Nesse caso aqui, ó... O Dark Blue, o objeto vai ser azul. Então, se eu vier aqui dar um search. E colocar aqui um shape, né? Shapes. Vamos colocar aqui, por exemplo, um retangular. Vem aqui, ó. Você percebe que a gente consegue arrastar ele também. Para qualquer lado que eu consiga. Ele também ajuda a centralizar o objeto aqui, ó. E aqui, por exemplo, eu posso direcionar ele. Tá vendo? Como eu quiser. Bom, a propriedade aqui do objeto, você tem aqui a posição, né? XY, como um plano cartesiano. Você tem o tamanho dele. Você tem a cor que aí que você pode dar. Você pode dar também, por exemplo, bordas, né? Para o seu aplicativo. Para o seu aplicativo. Para essa forma. Por exemplo, eu vou colocar verde aqui, ó. Quero o tamanho da borda 10, né? Você vê que agora ela fica bem destacada, né? Bom. E também aqui embaixo, né? Você tem o desabro color, roof color, pressed color. Para que serve isso? Quando você quiser visualizar o seu aplicativo. Você vem aqui nessa parte, ó. Preview the app. Ou simplesmente aperte F5, tá bom? Então, você vê aqui, ó. Aqui. Aqui já está vendo a parte visualizada, né? Do seu aplicativo, ok? Deixa eu fechar aqui. Então, por exemplo. Se eu mudar aqui a cor, ó. Verde. Aqui vai ter um verde mais escuro. Aqui vai ter um roxo. Ok? No momento que eu passar o mouse agora, ó. Aqui, ó. Ele vai mudar de cor. Se eu clicar, ele vai me mostrar outra cor, tá vendo? Isso é o semelhante ao clicar ali no touch do celular, né? Então, você vê que você consegue definir isso para a propriedade aqui do seu aplicativo, ok? Bom. Por enquanto é isso. Vamos parar por aqui, tá bom? No próximo dos episódios aí da nossa saga de Power Apps, Eu vou te mostrar um pouco mais sobre os ícones aqui. A gente vai trabalhar mais com outras formas. Então, desde já, peça o seu like. Se inscreva aí. E até o próximo vídeo.